Parabéns para você que faz parte do clube de membros apaixonado por vinhos. Além de ter vídeos exclusivos, este vídeo você está vendo com uma antecedência de pelo menos uma semana, pois só uma semana depois é que será publicado juntamente com os demais vídeos do canal. E este vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde eu contei a origem e a razão de ser da diferença entre vinhos blend e mono varietal. Lembrando que blend é o vinho feito com várias uvas e varietal, o mono varietal, feito com uma única uva. E neste vídeo, para dar continuidade a este tema, nós vamos degustar este blend fantástico italiano, produzido no Piemonte, ele chama-se Oito Vites. Por que Oito Vites? Porque ele é elaborado nada mais nada menos com oito uvas diferentes. E eu quero saber, conte aí nos comentários qual foi o blend com o maior número de uvas que você já experimentou. Eu sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos. E aqui eu explico para você o maravilhoso mundo do vinho. De forma simples, descomplicada, tim-tim por tim-tim, mas sem perder a profundidade. Esse é o Milhaço Oito Vites, produzido no noroeste da Itália, na denominação de origem chamada Piemonte. Lá no Piemonte existe um vinho muito famoso, é um dos mais famosos da Itália e tem fama mundial. É o Barolo. Barolo é um mono varietal elaborado com a uva Nebiolo. Esse produtor chama-se Desane. Nós já falamos desse produtor aqui no canal, onde eu apresentei o Barolo, produzido pela Desane, que nada mais é que o Milhaço Barolo. Caso você queira assistir o vídeo, vou deixar o link para você. Esse nosso Milhaço Oito Vites não tem na sua composição a uva Nebiolo, pois a Nebiolo, lá no Piemonte, é reservada para o vinho Barolo, que alcança um valor excelente de mercado, um valor muito alto. Mas, das oito uvas desse vinho, cinco são da tradição do Piemonte. Quais são essas uvas? É a Barbeira, a Doutieto, a Freisa, a Bonarda e a Albarossa. Lá no Piemonte, não se bebe, os piemonteses, o Barolo, porque o Barolo é um vinho de exportação. Lá, eles preferem estas uvas e o vinho do dia a dia é feito com estas uvas. Destas uvas, eu quero destacar duas para você, que se você não conhece, vale a pena conhecer, que geram vinhos gastronômicos, que acompanham muito bem massas e carnes. Primeiro é a Barbeira e a segundo é a Doutieto. Se você for escolher um vinho de Barbeira e Doutieto, preste atenção, escolha um Barbeira da região de Aste. Vai vir no rótulo Barbeira da Aste. Se for um Doutieto, escolha um Doutieto da região de Alba. No rótulo virá Doutieto d'Alba. São os melhores vinhos de Barbeira e Doutieto lá do Piemonte. Chama atenção que a Bonarda lá do Piemonte, que entra no blend deste vinho, não é a mesma Bonarda da Argentina. Além destas cinco caças tradicionais do Piemonte, entram outras três que representam a inovação. Pois não são caças do Piemonte e não são caças italianas, são caças francesas, que é Cabernet Sauvignon, Merlot e Assirra. É inovação porque isso seria inimaginável há 100 anos atrás lá no Piemonte, que eles plantassem e fizessem um vinho com uma uva francesa. O nosso vinho passou seis meses em Barrica de Carvalho e ele é, de certa forma, um vinho único pela diversidade das uvas que o compõem. E é um vinho que teve várias premiações na Europa. Este vinho eu comprei a primeira vez na Evino, há cinco, seis anos atrás, e eu lembro que me causou uma ótima impressão. Vamos ver, passado tanto tempo, qual é a impressão que eu tenho atualmente desse milhaço oito vites. O meu disse, ele é comercializado pela Evino e na data de hoje, que eu estou gravando, 30 de abril de 2024, ele custa R$69,90 a garrafa. Mas há um kit com três garrafas que ele sai por R$199,60, menos de R$50,00 cada garrafa. Eu acho que é um vinho com um preço muito interessante. E você ainda pode ter um desconto de 5% através do cupom Maurício-Evino. Esse cupom, inclusive, vale para qualquer compra na Evino. Vou deixar para você, na descrição e no comentário fixado, o link desse vinho. Voilá! Mais uma rolha liberta. Antes da degustação, quero reiterar para você o convite para você fazer parte do clube de membros do canal Apaixonado por Vinhos e ter acesso a vídeos exclusivos. Vamos fazer a nossa degustação, lembrando sempre que a nossa degustação segue quatro fases. A fase visual, olfativa, gustativa, ao final eu dou a conclusão ou a minha nota. Na fase visual, nós usamos um anteparo de papel, um branco, um pedaço de toalha, alguma coisa assim, para que a gente possa identificar duas coisas. A cor e a intensidade da cor. A intensidade da cor é uma cor profunda, eu não consigo ver através do vinho. E que cor que é? Eu teria aqui um rubi, um rubi brilhante, um pequenino halo mais violeta, né? Mas a cor predominante é a rubi. Vamos ver então agora a segunda fase, que é olfativa. A gente aproxima do nariz, tenta verificar a intensidade do aroma. Eu vou aproximando. Percebo que ele tem uma intensidade superior à média. A maioria dos tintos tem intensidade média. Esse é um pouquinho mais aromático. E agora vamos ver quais são as notas que a gente consegue identificar. Já gostei, já só de aproximar do que eu percebi no nariz. Vamos oxigenar o vinho. Por que a gente gira a taça? É frescura? Não é frescura. A gente gira a taça para que possam se desprender do vinho os seus componentes olfativos, que vão impressionar aqui o nosso nariz. Inclusive, quando você sente mais aromas, ao você beber o vinho, o gosto do vinho melhora. Com certeza. Imagina você rescriado, nariz congestionado, tentando almoçar. Não sente gosto de nada. É a comida que está ruim? Não. É a sua boca que está ruim? Não. É o seu nariz que está congestionado. Pela falta de olfato, você não consegue perceber o gosto. Vamos ver, então, o que a gente localiza e identifica nessa taça. Muito interessante. É uma certa complexidade. Quando eu falo complexidade, significa uma grande variação de notas aromáticas. Percebam uma fruta vermelha, uma cereja, framboesa, uma ameixa. Também uma notinha aqui, pequenina, de pimenta. Uma leve nota terrosa e balsâmica também, eu percebo. Talvez a pimenta tenha originado do Sirá. Uma das características do Sirá é a pimenta, pimenta negra. E também da própria passagem por Carvalho, seis meses. Vamos ver na boca o que nós encontramos nesse rio. O primeiro é para limpar o palato. Vamos ao segundo, que é o que vale. Esse vinho não é seco. Ele tem um açúcar residual. Ele é classificado como meio seco no contra-rotra, porque tem mais de 4 gramas de açúcar por litro. Mas você não tem um dulçor exagerado. Vou falar da estrutura do vinho. A estrutura que o vinho tem ampara muito bem esse açúcar, um pouquinho superior a 4 gramas. O que confere ao vinho uma certa delicadeza e suavidade. Acidez, ela é superior à média. Taninos também envolventes aqui na parte superior da gengiva. Taninos e acidez, como eu disse, superior à média. Se aproximando a taninos quase altos e acidez também. E eu tenho aqui um álcool de 13,5% que está muito bem integrado. Ele não esquenta. Esse conjunto, tanino, acidez e álcool, dá um amparo muito legal para o açúcar residual. E o açúcar e o álcool conferem corpo a esse vinho. Não é um vinho ralinho. Não chega a ser um vinho encorpado, mas tem uma intensidade de corpo superior à média. Mais um. A fruta. Esse vinho tem um miolo de fruta muito denso. Tem notinhas de pimenta. Uma notinha balsanga que eu percebo também. E uma notinha até rosa. Por isso que eu digo que esse vinho tem uma boa complexidade. E o final. O final é superior a médio. É um final próximo a um final longo. Lembrando que quanto mais longo o final do vinho, a parte agradável do vinho, melhor é o vinho. Então ele recebeu com relação a esse quesito final uma boa pontuação. Porque ele tem um final superior a médio. Esse vinho é safra 2019. Posso guardar? Não pode guardar. Embora passou seis meses em Carvalho. Foi pensado pelo enólogo para ser consumido jovem. Ele está no seu auge. É comprar, abrir e beber. Diante de tudo isso que apresentei, desse milhaço 8 Vites Rosso Dock Piemonte Safra 2019. Ele é bom? Eu diria que ele é muito bom. Por quê? Ele apresenta uma boa estrutura de frutas, taninos sedosos, uma acidez destacada. É um vinho fresco. E tem essas notas um pouquinho balsâmica e de pimenta. Que no conjunto ele entrega para você muito mais do que você paga. Eu digo, se você é um iniciante no mundo do vinho, já provou algum vinho seco, está bebendo vinho seco, quer provar um vinho diferente, que é ter uma suquinha aqui um pouquinho acima das 4 gramas, é um vinho meio seco, mas a rusticidade dele, que é uma característica dos vinhos do Piemonte, vão te impressionar em relação aos vinhos que nós temos aqui na América do Sul. Antes de falar da harmonização, queria lembrar a você que gosta do canal, que maratona pelos nossos vídeos e quer retribuir o nosso trabalho. Compre um Valeu Demais, é uma compra segura, feita com cartão de crédito no YouTube e você ajuda o canal. Valor mínimo R$2 e o canal recebe 70% desse valor. Qual o melhor acompanhamento para esse nosso blend de 8 uvas? Eu diria que é um vinho tinto, então com certeza carnes vermelhas. Eu arriscaria com esse vinho até mesmo uma costela bovina, uma deliciosa costela feita no forno, não precisa nem ser na churrasqueira, vai ficar muito bom, porque ele tem uma boa acidez, vai fazer frente à gordurinha da costela e também os taninos vão ajudar a uma boa digestão dessa carne. Também vai bem com pizza das mais variadas receitas. Só faça um alerta, evite pizza picante, porque o álcool de 3,5 pode dar um destaque maior ainda para a ardência que a pimenta pode provocar. Queijos, queijos de massa dura como parmesão, como também de massa semidura como grunhé elemental. Queijos desse tipo vão muito bem com esse milhaço 8 vites. Caso tenha interesse, vou deixar para você o link na descrição e no comentário fixado para você adquirir na Evino. Lembrando que lá você ganha mais 5% de desconto com o cupom Maurício Traço Evino. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e compartilhe. É uma satisfação ter a sua companhia, você que ficou até este momento. Saúde, um forte abraço e até o próximo vídeo.